Gato Galáctico Fala pessoal sou Gato Galáctico e sejam bem-vindos a essa família galáctica Sejam bem-vindos se preparem para ficar porque ó aqui tem vídeo novo quase todos os dias então já clica no botão se inscrever ali e vamos ficar junto e hoje pessoal decidi que eu vou desenhar umas coisas no Pass Part Out que é basicamente um jogo de pintura e como vocês sabem que eu sou artista um um pintor nato um eu sou um lixo na verdade eu decidi que eu vou desenhar umas coisas que vocês vão sugerir como pessoal tomei agitado hoje que eu tô gripado e tomei café não sei se isso influencia muita coisa mas é por isso que eu tô agitado então bora começar e é vamos começar vamos começar vamos começar vamos começar mandem famosos aí pra eu desenhar pode ser youtuber kpop essas coisas aí que você gosta irmãos neto olha boa a primeira coisa que eu vou dizer aqui é os irmãos mais polêmicos do youtube felipe e lucas então vamos começar Irmãos neto qual foto será que eu pego essa aqui olha aqui ó a doraria tá ali no meio ó Quem é que não quer fazer parte dos irmãos neto quem 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 não quem não vai ser essa aqui vamos lá vou começar o jogo a esse início do jogo bem tranquilo olha esse sou eu sou verde ok já posso começar a pintar vou começar com felipe neto vamos lá e ficou pronta nossa arte do felipe neto ficou perfeito olha só o cabelo vermelho nome dessa arte vai ser minha vida não faz sentido e agora será que alguém vai querer comprar essa arte do felipe neto uou olha aí um cara ofereceu um cara ofereceu só isso não felipe neto não custa cem reais ele custa tipo sete milhões ele é muito mais caro que isso mas eu vou vender igual porque vai ser a nossa primeira venda vamos lá vamos lá ae vendemos a nossa primeira arte vamos lá segunda arte o lucas neto acredite nos seus sonhos sim lucas eu acredito obrigado por me inspirar vamos lá desenhar o lucas vamos lá desenhar o lucinhas acredite nos seus sonhos porque com força de vontade gente eu to aqui fazendo lucas e ta ficando parecido gente ai ficou pronto vamos vender o lucas aqui então ficou perfeita essa arte ficou perfeita vamos ver o nome vai ser acredite nos seus sonhos achocolatados ai 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 vamos ver vamos ver eu quero ver eu quero muito ver o pessoal se vai comprar vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver antecipação 158 reais já vale mais do que o felipe eu vendo legal acredite nos seus sonhos achocolatados foi vendido por 158 reais legal legal vamos fazer mais aqui o que vocês estão pedindo desenha nilce ah eu desenho a nilce eu adoro a nilce vamos desenhar nilce aqui nilce moreto aqui ó essa foto da nilce é bacana tô até com medo de desenhar mal porque eu tenho um respeito enorme pela nilce eu não quero ofendê-la com minha arte ruim mas vamos lá tapa no dedão tapa no dedão é tão bom quanto comer feijão que não fica bom com macarrão mas que rima com feijão ela tem olho verde né deixa eu ver aqui não é azul é azul que cor é essa eu tô daltônico meu deus tá pronta nilce não ficou tão ruim olha desculpa nilce se ofendeu não queria viu não é a intenção a intenção é ser esse é o mais carinhoso possível o nome dessa pintura vai ser mulher de pouca fé vamos ver se alguém compra tomara que paguem um milhão por ela meu que a nilce vale um milhão óh tá vindo alguém óh tá vindo alguém vamo ver 206 sim vendido 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 a minha pintura da nilce ficou ótima legal agora eu vou fazer o leão leão martins vamo ver vamo ver qual foto que eu pego do leão eu gosto dessa aqui ó essa foto do leão que eu gosto dessa ele tá assim óh eu tenho essa imagem que o leão tá sempre de boina leão boina vamo ver vamo ver aqui óh simpaticíssimo a boina tem que ter a boina tem que ter e aí galera e aí galera tudo certo é o seguinte senhoras e senhores pessoas do meu brasil varonil é o seguinte coisa gênera aprenda a igreja aqui eu vou desenhar um logotipo aqui óh que muita gente sabe que o leão é conhecido por uma pokébola aí perfeito perfeito olha aqui óh nossa essa aqui óh ficou lindo óh ficou lindo e qual vai ser o nome dessa arte que vai ser hora de porca fé aí agora vamos ver quem é que vai querer comprar o leão eu quero ver eu quero ver opa esse aqui se interessou esse punk aqui vamo ver eu não gosto dessas cores como assim você não gosta da minha pintura do leão eu nem perguntei se você gosta ou não uou 213 reais ele vale praticamente o mesmo que a nilce e no meu coração os dois valem a mesma coisa vendido a gente tá ficando rico aqui pessoal a gente tá ficando rico meu deus vendendo pintura de youtuber é o novo negócio o mais novo negócio da galera vamo ver o que pedem mais aqui o edu koffi boa vou desenhar o edu koffi agora deixa eu pegar uma foto aqui do edu koffi vamo pegar melhorzinha a foto dele é essa aqui né não é essa aqui óh essa aqui óh olha que legal eu adoro o edu koffi forte abraço aí vamo lá vamo desenhar ele vamo vendeu o edu koffi a gente vai ser porche Panameira Perfeito, vamo ver, vamo ver quem é que vai comprar Quem é que vai comprar o Educoffee Tô ansioso, tô ansioso Ó, já tá vindo um punkzão ali, será que ele gostou? Eu quero mais cores radicais Você é um cliente chato, você é hater Sai daqui punk, eu tô vendendo pra quem quer comprar Hum, aí lá vem o velhinho, será que ele vai comprar? 288 Meu Deus, vale muito esse rapaz Educoffee vendido por 288 reais Uhuuu Ai ai, muito bom, muito bom E, bom pessoal, esse vídeo fica por aqui Eu espero que tenham gostado, espero que tenham gostado Das minhas habilidades de desenho no Pass Part Out E se você gostou desse vídeo, por favor Deixa o seu gostei, que isso apoia muito o canal A continuar, se você não era inscrito, se inscreve aí Porque agora vai ter muito conteúdo novo Animação, vlog, sketch Tudo, e eu quero que vocês presenciem isso E eu separei esse vídeo aqui pra você Assistir agora, então ó, clica aí Vamo continuar juntos hoje, e até o próximo Vídeo aqui no Gato Galáctico Tchau! Eu tô sem voz, eu tô sem voz Eu terminei o vídeo sem voz Ah! Ah, enfim Nossa, eu não consigo falar Eu não consigo falar Eu simplesmente não consigo falar Mas não tem problema, valeu a pena Eu não consigo falar